Mas quem patrocina o mesmo? Se ouvir falar tu posso te diz É porque Deus é que sabe Na 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 Engenheiro Nervis Na 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 Gênesis MP3 Pizarreco Erohaka Mi va kaya kubale Erohaka Mi va kaya kubale Wira mwimira siso Wira mwimira siso Wira mwimira siso Kinamuve kilani Nikalihane Kinamuve kilani Nikalihane Iva nte kwa kaula Mwenshela Iva kikubale Wira kinarotea 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 Kibinela Kinarotea Kibinela Kinarotea Kibinela Okibinela Na kopiarele, aniwananale Na takihale, ampentanale Orera wiriaka, atuale wewanana Orera wiriaka, atuale wewentana Manapuia, ersikuna wana Manapuia, ersikuna wana Kina muwe kelani, iwani wanane Kina muwe kelani, iwani pentanela Yara shana Kina roa kimpanyemutiana Okibinela 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 Kina roa kimpanyemutiana O que é mais de nada Que não há mais de nada O que é mais de nada